A floresta atlântica abriga essa enorme diversidade de vida, mas existem poucas imagens que transmitem essa ideia. A minha intenção ao esconder esses estúdios na mata, camuflados, onde os animais fazem seus próprios retratos ao passar por sensores de infravermelho, é justamente produzir essas imagens capazes de evocar a ideia de floresta viva. Onças, cachorro-vinagre, antas, até mesmo a anta albina, que nós já fotografamos aqui, são espécies simbólicas que estão funcionando como embaixadores da causa da conservação desses últimos grandes remanescentes de floresta atlântica, especialmente aqui no Vale do Ribeira. A imagem tem esse enorme poder de comunicação e de emocionar. Então isso realmente me traz uma esperança maior no futuro desses remanescentes de mata atlântica. Quer dizer, saber, o melhor do que saber, ver que uma onça está passando por aquela trilha onde você e outras pessoas inúmeras vezes cruzaram, é algo que nos indica que ainda tem tempo de fazer projetos para a conservação dessas áreas. Acho que a palavra é esperança.